Olá, meus queridos! Nesse momento eu venho pedir aqui para que vocês possam escrever no canal de Cleonice Rodrigues, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu like, seus comentários. Amém, amados? E fico muito feliz pela colaboração de cada um, está sempre nos ajudando. Eu louvo a Deus, agradeço pela vida de cada um. E estou sempre orando pelos meus seguidores no meu canal. Estou sempre fazendo um momento de oração, entregando a vida de todos os meus seguidores na mão de quem pode, na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nesse momento eu quero deixar uma palavra que se encontra aqui em João 3. Vinde, são grande a caridade, nos tem concedido ao Pai que fossemos clamados pelo Filho de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não os conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifesta, seremos semelhante a Ele, porque assim como é e veremos. E qualquer que nele tem essa presença, perança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabês que Ele é manifestador para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratique justiça e justo é a quem como Ele é justo. Quem comete o pecado e dor do dia, do dia, de perdão. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratique a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Queridos, amados irmãos, essa palavra vem falando aqui sobre caridade. Se você fazer caridade, vinde, são grande caridade nos tem concedida ao Pai. Amados irmãos, Deus é amor, Deus é bondoso. Deus pode, Deus fala aqui, querido irmão, faça a caridade, ajuda o próximo. Porque aquele que é filho de Deus não comete pecado. Aquele que está sempre fazendo as obras boas do Senhor não tem pecado. Então, aqueles que nascem fazendo o pecado, não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque o diabo só vem matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida eterna, vida com abundância. Então, vamos fazer o de melhor. Vamos pedir Deus para que nos ensina a fazer o melhor. Que Deus vem nos dar essa oportunidade de nós ter um coração manso, um coração generoso. Um coração sem pecado. Porque nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos fazer o de melhor. Vamos se arrepender de todos os nossos pecados, irmão. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho unigento para que tudo o que nele crê não perece, mas tenha a vida eterna, irmãos. Então, aquele que amou, aquele que tanto... Deus sofreu, amado, pela tua vida, pela minha vida. Irmãos, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade, irmãos. Vamos pedir Deus para que nós não caiamos no pecado. Vamos pedir Deus que nos ajude a não pecar. Quando nós acordamos, nós batemos o joelho no chão e clamamos. Deus, não deixa que eu peco hoje. Deus, me livra do pecado. Deus, não faça que eu caia no pecado. Amados irmãos, Porque quem amou o pecado foi o diabo. O diabo vem matar, roubar e destruir. Vem tirar a sua vida da presença de Deus. O diabo vem destruir. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino, irmãos. É um pecador. Todos aqueles que não gostam do próximo, peca. E sabemos, irmãos, que nenhum assassino tem a vida eterna com Jesus. Todos aqueles que tentam tirar a vida do próximo, Ele não tem a salvação. Ele é um pecador. E Deus está falando aqui. Quem é do pecado é o demônio, é o encardido, é o sujo. Que ele tem sua vida eterna para te dar. Que Jesus sofreu na cruz pela sua vida. Então, vamos permanecer na vida com Jesus. Vamos permanecer fazendo caridade. Vamos fazer a bondade. Vamos pedir Jesus que nos ensina a ser pessoa fiel, ser pessoa boa, ser pessoa responsável, ser pessoa do coração monso e humilde. Não vamos cair no pecado, irmãos. Porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Carregar toda a nossa felicidade que nós temos que ter com Jesus. Então, aqui vem falando, amado. Quem permanece no pecado, o futuro é a morte. É a morte que vem destruir. Que vem tirar você da presença de Deus. Que vem tirar você da presença do Pai. Que é um Pai que pode comigo e pode com você, irmãos. Então, amados irmãos, o assassino tem a vida eterna nele. Ele, eu digo, permanece na morte espiritual. E ele é vazio, irmão. Vazio da vida de Deus. E ninguém, nenhum assassino tem a vida nele. Mas tudo que crê em Deus, tudo que crê em Deus, tem a vida amorosa, tem a vida com amor, com abundância. Começa a pensar, meus queridos amados, que você tem uma vida de salvação, você tem uma vida de alegria com Deus. Vamos fazer o bem, vamos largar o pecado de lado. Vamos pedir Jesus para que nos perdoa. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabês que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu, nenhum o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo a si mesmo, como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Não, porque o diabo peca desde o princípio. Amados irmãos, o crente que não tem amor, o crente que não faz caridade, o crente que não crê em Jesus, está permanecendo pecado. Está pecando, e o pecado só leva mais pecado. Então, começa a fazer o amor, começa a ter amor, começa a ser amoroso, começa a ter a vida eterna com Deus, porque Deus tem tudo de melhor. Que Deus venha somente trazer a paz. Jesus disse, amado, aqui, o vento sopra onde quer. Se você quer andar no erro, você anda. Se você quer andar no certo, você anda. Então, vamos andar no certo. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Avó, sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso que ele deu, a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Nós temos que andar com sinceridade na presença de Deus. Nós temos que ser pessoa fiel. Nós temos que andar na presença do Senhor, buscando e louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Porque aí sim, irmãos, se você está na presença com Deus, você tem a vida eterna com Ele. Você está fazendo de melhor. Porque o nosso Deus, Ele te oferece, irmãos, tudo de bom. O nosso Deus, Ele tem maravilha na sua vida, Ele tem maravilha na vida dos nossos irmãos. Então, começa a fazer o de melhor, começa a buscar, começa a aclamar, começa a glorificar o santo nome do Senhor. Vamos um minutinho orar. Vamos pedir, Jesus, a misericórdia, porque Ele é misericordioso. Soberano, Deus de poder, Deus da glória, nesse momento, Pai Santo, Pai amado, eis-me aqui, Pai, nesse momento, clamando, Pai, te pedindo perdão. Perdão pelos nossos pecados cometidos, Pai. Pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pelas nossas ignoranças. Oh, Pai Santo, Pai amado, Pai poderoso, coloca, Senhor Jesus, a nossa vida na Tua presença, na Tua posição. Oh, Deus, nos lava o nosso coração, Pai, que nós não podemos, Pai, permanecer no pecado, que nós não podemos, Pai, permanecer no erro. Nos ensina a ser sincero contigo, Pai. Nos ensina a ser obediente, Pai. Nos ensina, Pai, amar o próximo, nosso irmão, para que nós podemos ter a vida eterna. Precisamos, Pai, do Teu amor, Pai, porque eu creio que o amor do Senhor é grande por cada um de nós. Então, nos ensina a amar o próximo, Jesus. Nos ensina a perdoar o próximo, Senhor. Lava, Jesus, o nosso coração e coloca o nosso coração diante da Tua presença. Coloca nosso coração, Pai, para ser um coração monstro e humilde. Tira de nós, Pai, toda a barreira, toda a cilata de Satanás. Tira de nós, Senhor Jesus, aquela dureza de coração. Dá um coração, Pai, generoso, um coração monstro, um coração humilde. Aquilo que não Te agrada, Pai, que o Senhor vai jogando por terra, que o Senhor vai repreendendo. Que o Senhor coloque a nossa vida na Tua posição, Senhor. Que o Senhor venha lavando, purificando nossos corações. Nos ensina a amar o próximo, nos ensina a perdoar o próximo. Nos ensina, Pai, a andar reto contigo, Senhor. Porque eu creio no Teu amor, eu creio na Tua graça, eu creio na Tua misericórdia. Que o Senhor é misericordioso, Pai. Que o Senhor, Pai, sofreu, morreu, foi crucificado, Pai, pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados, o Senhor já pagou para ele, Jesus. Não deixa que nós permanecemos no pecado, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor tem obra, Pai, maravilhosa na vida de cada um dos nossos irmãos. No meio das nossas famílias. Vai, Senhor, no meio das nossas famílias. Salva, Senhor, perdoa, liberta. Lava, Senhor, com Teu sangue poderoso, Senhor. Vai socorrendo, Senhor, os aflitos. Vai socorrendo, Senhor, aqueles pais de família. Vai socorrendo, Senhor, tem misericórdia daqueles momentos difíceis, Pai. Daquelas pessoas, Pai, que sabe pisar no outro. Que sabe, tem ignorância, Pai, sem motivo. Ó Deus, tem de misericórdia. Não somos nada, Senhor. Somos fracos, Senhor. Somos pecadores, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a ser fiel contigo. Nos ajuda, Pai, a ser obediente, Pai. Tira de nós, meu Pai, todos os pecados, todas as fraquezas, todas as falhas. Tem de compaixão, Pai Santo, Pai amado. Vem nos lavar, vem nos purificar, vem nos encher. Vem fazer pessoas renovadas, pessoas batizadas, com Teus dons do Espírito Santo. Dá em nós uma ansiedade no nosso coração. Dá um coração generoso, um coração perfeito, um coração de carne, um coração purificado, Senhor. A palavra do Senhor vem falando aqui, Senhor. Vim de quão são grandes caridades, nos tem concedido, Pai, que fosse chamado Filho de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo de Israel, Deus maravilhoso, Deus bondoso, eu tenho que te agradecer e muito, Pai, como o Senhor é maravilhoso na nossa vida, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é manso e humilde de coração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que cada um dos meus seguidores, Pai, possa ouvir essa oração, possa encher eles de bênção, de paz, que eles possam ser cheios da Tua presença, Pai. Porque eu creio no Teu amor, eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua graça. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus?